Um, dois, três, e já! Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma